Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Sétima Agência Imóveis, trazendo uma casa novinha para vocês, uma casa linda, super moderna, bem clara, parretes brancas, um ambiente puro, assim com ar, muito agradável, aqui em Itanhaém, pertinho do mar. Vamos mostrar então com detalhes, tenho certeza que vocês vão gostar, olha só, uma fachada bonita, logo no começo, então já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou depois, preço do imóvel, descrição está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Com as redes sociais, e é isso aí, vamos lá então. Preparados? Já começou, né? Já estou falando, mas já comecei aqui na fachada, entrando aqui na casa, nós vamos de cara, com uma piscina, garagem para três carros, corredor lateral, porta de vidro, piso antiderrapante na área externa, uma piscina com revestimento na borda de mármore, cascata, banco molhado, bastante iluminação, olha aí que legal. Tem hidromassagem no banco molhado da piscina também, muito bom. Ducha de praia, com cerâmica imitando madeira, ficou muito bonito, combinou, inclusive com o piso do quintal. Portão de alumínio. Aqui nós temos uma área gourmet com pia, balcão de granito. Lembrando que a casa está com a documentação em perfeitas condições, tudo em dia, é para passar para o nome e vir curtir a praia. Tudo prontinho para você. Nós temos um corredor lateral. Calhas, na área coberta aqui, madeira de qualidade. As portas de vidro. Você vê como é uma casa bem branca, bem clarinha, moderna. Aqui a área da lavanderia. Corredor aqui nos fundos, um espaço livre. Já dá para fazer a parte toda da lavanderia aqui atrás, né? Porque ali na frente foi feito toda a área gourmet. Aí, ó, separado, tudo bonitinho, olha só. Já deixa o varal, tudo aqui atrás, né? A lavanderia, e lá na frente a piscina, churrasqueira, toda a área de lazer. E não posso deixar de falar do preço, viu? Essa casa está com preço muito bom, gente. Lá do praia, acabamento de primeira. A piscina ali, não preciso nem falar, né? Vocês viram que piscina maravilhosa, com preço muito baixinho, tá? Muito bom. Bastante tomada. Piso de porcelanato aqui na área interna, hein? Sala e cozinha aqui, aberta. Aqui em cima, olha só que incrível, gente. Com um mezanino bem legal. Um espaço livre ali, pra fazer um dormitório, uma sala de estar, como você bem quiser. Ficou essa área livre aí, muito boa pra aproveitar o espaço. Revestimento 3D na cozinha. É um acabamento de primeira, né? Aqui você está vendo, aqui nessa casa, nesse vídeo, acabamento de primeira. De ótima qualidade, uma casa realmente encantadora. Não só bonita, mas com qualidade também. Desde a construção, a finalização. Deixa eu mostrar pra vocês agora os dormitórios e os banheiros. São dois dormitórios, tá bom? E dois banheiros, sendo uma suíte. Esse aqui é o banheiro social. Olha essa pia, esse balcão, que coisa mais linda. O revestimento que foi colocado aqui nessas paredes. Aqui temos um dormitório. Janelas de alumínio. Olha o piso aí, porcelanato no dormitório também. Aqui uma suíte. Aqui uma suíte. Banheiro muito legal. Banheiro bonito. Com ralo ali no cantinho, discretamente. Pia em mármore. É isso aí, gente. Casa maravilhosa pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Casa muito boa. Se você gostou, agenda uma visita com a gente. Venha conhecer pessoalmente. Venha ver o bairro, a cidade. Vocês vão gostar. Eu sou muito bom. Aceita financiamento por todos os bancos. Documentação tudo ok. É passar pro nome e vir curtir com a família. Essa piscina é maravilhosa. Era de dormir. E a praia também, né? Tá aqui pertinho. Dá pra ir andando pro mar. Você vai andando, volta andando tranquilamente. Uma ótima região. Então é isso aí. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Comenta aqui com a parte que você mais gostou da casa. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço. Até a próxima. E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza E fui!